Fala rapaziada, começando mais um vídeo, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Estou indo dar uma aceleradinha na serra com os caras, olha o Reginaldo aí, cabuloso Meu primo vai também conosco ali, 10 Red, Dandan, os meninos ali Acho que ficou bom, Fela Vai lá conosco, vai lá na serra não? Ah não, beleza, obrigado a você, nós estamos conversando E aí? Ah é mano, eu vou voltar, eu vou dar umas voltinhas e vou voltar Eu vou ter que voltar depois pra passar o boné pro cara ali E aí? Bele Deixa o like, Fela Dá uma esquentadinha no pneu aqui, né? Banda Fela Vamos lá. 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 Oh, ele falou que seu boné voou, pô. Oh, seu boné voou, pô. Seu boné tá na primeira, vou descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Vamos lá. Vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai descer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara foi embora, vai na frente, vai na frente, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. O cara foi embora, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Vamos lá, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acelerar com a calibragem alta é foda! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.